Música Fecha a conta ali, hein? Boa noite, boa noite. Ô, Jotiane, eu pedi um suco sem açúcar. Tá ganhando dois cindibrisos da reclama, né, mole? Jotiane, meu sanduíche sai ou não sai, hein? Já saiu, ele tá demorando pra voltar só. Tá na chapa, tá na chapa. Ué, não era hoje que tinha que ficar até tardão, até o festa do clube? Acabou cedo, eu tava na delegacia. Ai, menina, deu mó pra Fafá. Sabe o Fred, irmão da Catarina? Tomou uma pancada na cabeça e tá no hospital. Nossa, hoje em dia tá fogo, né? Tem que tomar cuidado até pra atravessar a rua. Se não ficar esperto, neguinho dança até no caminho do aeroporto, viu? E antes de pegar o avião? Coitada da Catarina. Nossa. É, coitada da Catarina e da mãe dela também, né? Bom, vou indo, tá? Ô, ô, vai me deixar assim sem saber o resto. Amanhã, amanhã, hoje eu tô morta, vai. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Ô, Josiane, você arranha a porta pra mim também, bora de vovô? Ô, seu Pintinho! Seu Pintinho, desce aqui, homem. Ô, Josiane, Josiane, isso aqui não é feira pra você ficar gritando desse jeito, não. Ai, seu Pintinho, desculpa, né? É, com essa história toda da Lorelai, de delegacia e hospital. Sei lá, eu fiquei até meio tensa. Fecha a conta do cidadão, por favor. Vem cá, você entregou o bilhete que eu deixei com você pra Lorelai? Ih, seu Pintinho, esqueci. Por favor, socorro! Ih, deu chá muda, deu chá muda! Eu juro que eu não fiz nada, eu juro pra vocês que eu não fiz nada, mãe. Eu sei, meu filho, eu sei. Querido, por que que estão te acusando então, Theo? Não sei de nada, mãe. Quando eu cheguei lá, ele já tava no chão. Eu não sei se ele caiu, se bateram nele, eu não sei! Se você chega e me pôs, Theo, ninguém pode dizer que te viu agredindo o irmão da Catarina. É, meu filho, ninguém pode dizer nada, né? É, filho. Olha só, rapaz. Isso é muito sério. Repete pra mim o que você viu. Eles estavam brigando. Aí, de repente, aquele Theo, ele... Aquele marginal, ele pegou a cabeça do meu amigo e bateu numa pedra. Foi isso que eu vi. Eu vou falar com o delegado. Acho que é o caso de colocar esse marginalzinho em cana. Doutor, tenho certeza que esse Theo Lopes tá mentindo. Temos a testemunha da agressão. A gente vai mandar o marginalzinho pro centro de triagem? Senhora, delegado. Defensor público e o promotor estão aí. Ah, dá licença. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Cadê esse porra? Ladrão, ladrão, socorro! Ladrão, ladrão! Ladrão, ladrão! Eu te misc料! Eu te misclio! Ladrão, cachorro! Ué, cadê o ladrão? Pois é. Cadê o ladrão? Cadê o ladrão? Mas então esse tal de centro de triagem é como se fosse um presídio cheio de marginal? Eu não quero meu filho num lugar desses. O delegado sugeriu fazer uma acariação entre o filho de vocês e a testemunha, que disse que viu ele bater com a cabeça do rapaz numa pedra, hein? Mas isso não tá certo, doutor. Se meu filho tá dizendo a verdade, isso não tá certo. Se foi ele, filho do meu irmão, ele tá mentindo, ele tá mentindo. Não adianta. Chega de briga, chega de confusão. Olha aqui, seu irmão marginal vai passar essa e muitas outras não desencana, seu suburbano. Pai, ele tá mentindo, pai, ele tá mentindo, meu irmão pode ir preso. Calma, calma, calma vocês, olha. É só o filho de vocês falar a verdade pro promotor e pro delegado que vai ficar tudo bem. Calma.